Olá, irmãos e irmãs, ofício das leituras do dia 11 de fevereiro, memória de Nossa Senhora de Lourdes. No ano de 1858, a Imaculada Virgem Maria apareceu a Bernadette Subirot, na cercania de Lourdes, França, na gruta de Massébiel. Por meio dessa humilde jovem, Maria convida os pecadores à conversão, suscitando na igreja grande zelo pela oração e pela caridade, sobretudo no que diz respeito ao serviço dos pobres e dos doentes. De uma carta de Santa Maria Bernadette, Virgem, século XIX, a Senhora falou comigo. Certo dia fui, com duas meninas às margens do rio Gave, buscar lenha. Ouvi um barulho. Voltei-me para o prado, mas não vi movimento nas árvores. Levantei a cabeça e olhei para a gruta. Vi, então, uma senhora vestida de branco. Tinha um vestido-alvo com uma faixa azul celeste à cintura e uma rosa de ouro em cada pé, da cor do rosário que trazia. Ao vê-la, esfreguei os olhos, julgando estar sonhando. Enfiei a mão no bolso de meu vestido, onde encontrei o rosário. Quis ainda fazer o sinal da cruz, porém não consegui levar a mão à testa. Entretanto, quando aquela senhora fez o sinal da cruz, tentei fazê-lo também. A mão tremia, mas consegui. Comecei a rezar o rosário. A senhora igualmente ia passando as contas de seu rosário, embora não movesse os lábios. Quando terminei, a visão logo desapareceu. Perguntei às duas meninas se tinham visto alguma coisa. Disseram que não e quiseram saber o que eu tinha para lhes contar. Garanti-lhes que vira uma senhora vestida de branco, mas não sabia quem era, e pedi-lhes que não contassem a ninguém. Elas então me aconselharam a não voltar mais àquele lugar. Porém, não concordei. Voltei, pois, no domingo, porque me sentia interiormente chamada. Somente na terceira vez, a senhora me falou e perguntou-me se queria voltar ali durante quinze dias. Respondi-lhe que sim. Mandou-me dizer aos sacerdotes que construíssem uma capela naquele lugar. Em seguida, ordenou-me que bebesse da fonte. Como não vi fonte alguma, dirigi-me ao rio Gave. Ela disse-me que não era lá e fez-me um sinal com o dedo, indicando-me o lugar onde estava a fonte. Dirigi-me para lá, mas só vi um pouco de água lamacenta. Quis encher a mão para beber, mas não consegui nada. Comecei a cavar e logo pude tirar um pouco de água. Joguei-a fora por três vezes até que na quarta pude beber. Em seguida, a visão desapareceu e fui-me embora. Durante quinze dias, lá voltei e a senhora apareceu-me todos os dias, com exceção de uma segunda e de uma sexta-feira. Repetiu-me várias vezes que dissesse aos sacerdotes para construírem ali uma capela. Mandava que fosse a fonte para lavar-me e que rezasse pela conversão dos pecadores. Muitas e muitas vezes perguntei-lhe quem era, mas apenas sorria com bondade. Finalmente, com braços e olhos erguidos para o céu, disse-me que era a Imaculada Conceição. Durante esses quinze dias, também me revelou três segredos, proibindo-me de dizê-los a quem quer que fosse. Até o presente, os tenho guardado com toda a fidelidade. Oremos. Ó Deus de misericórdia, socorrei a nossa fraqueza para que, ao celebrarmos a memória da Virgem Imaculada, Mãe de Deus, possamos, por sua intercessão, ressurgir de nossos pecados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.